Olá, estou aqui para retomar nesse segundo semestre uma série de vídeos onde eu quero preparar vocês, convido já todos vocês para a 19ª ciranda de psicanálise e arte que acontecerá no mês de setembro nos dias 21, 22 e 23 pelo Zoom da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro que eu acho que vocês já têm o endereço, se não num outro vídeo eu coloco aqui para vocês e com várias prévias que já começaram a acontecer e uma delas que eu acho bastante importante que vai ser na apresentação da peça que está no Oi Futuro, no Flamengo, na rua 2 de dezembro uma peça chamada A Terra Desce, nós vamos fazer um debate logo após a apresentação no dia 15 é uma sexta-feira, às 20 horas, então vocês estão convidados a assistir a peça, são poucos lugares, se não me engano 60 lugares acho que vale a pena vocês irem assistir a peça nesse dia 16 de setembro e também vão ter outras prévias, vocês se informem pelo site da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro quais vão ser as atividades prévias essa ciranda de psicanálise e arte e literatura ela tem por princípio, desde o início dela articular a psicanálise com esses campos de produção de saber tão importantes que fazem parte da base da cultura nossa de toda e qualquer cultura, mas a gente sempre foca um pouco mais na cultura do nosso país e vimos ao longo dos anos, na verdade nós já trabalhamos com essa conexão há mais de 20 anos mas as cirandas têm um tempo de vida menor do que o tempo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo hoje, para conversar com vocês, eu queria trazer justamente essa articulação o que a psicanálise tem a ver com literatura e arte arte no sentido de toda produção artística, seja ela qual for ora, Freud, desde o princípio, ele articulava essas duas coisas porque as artes e a literatura, elas são como a produção de um sonho um sonho, ele mostra aquilo que do desejo do sujeito no compromisso que ele tem, nas falas, no cotidiano da vida em fazer sentido, em estar nas coisas ele não se interroga mais profundamente aqueles que produzem arte, escrevem fazem alguma atividade mais reflexiva que exige do sujeito uma percepção de si mesmo e da sua colocação na cena do mundo ele de alguma maneira traz é equivalente, a gente poderia dizer a própria experiência do sonhar não é à toa que em escritores criativos e devoneios o Freud nos diz que o artista antecede o psicanalista mas em que sentido isso se dá? no sentido de que ele mostra aquilo que é a cena inconsciente sem se dar conta de que ele o faz e por isso é interessante além daquilo que se passa na clínica no sentido da investigação clínica nas sessões com os pacientes o psicanalista, ele ter esse olhar para o que se produz no mundo porque esse material todo que se produz no campo artístico e literário ele fala dessa cena inconsciente ele mostra de alguma maneira o que é a experiência do sujeito para além do que ele supõe a respeito dele, da existência dele no mundo e nesse sentido também seria interessante vocês investigarem e se tiverem oportunidade de ler o que Freud trabalha na interpretação dos sonhos existem vários textos de Freud a interpretação dos sonhos, a gradiva de Jensen os escritores criativos os textos que ele escreve sobre alguns artistas sobretudo Leonardo da Vinci e Michelangelo enfim, é uma infinidade de textos que ele aborda no intuito de fundamentar aquilo que ele foi ao longo da sua experiência clínica descobrindo com seus analisandos a partir das falas desses analisandos desse funcionamento psíquico que parece que caminha numa cena virtual em relação ao modo como o sujeito se coloca no mundo então, como vocês veem não é trabalhar a arte ou a literatura simplesmente porque se gosta que de fato eu gosto muito e tem muitos que apreciam mas é de poder olhar para esse campo de produção de saberes saberes sobre o sujeito saberes sobre o humano entendendo que as artes elas, e a literatura evidentemente elas são uma forma de escrita do sujeito uma forma de ele se representar numa outra cena que aquela que é a do seu cotidiano e isso é extremamente útil para a gente entender qual a função da psicanálise eu andei escutando na mídia e etc algumas pessoas isso também não é de hoje dizendo que a psicanálise é uma pseudociência dizendo que assim como outras isso tudo é uma bobagem não tem nenhuma comprovação científica depende do que se está chamando de ciência até porque os resultados clínicos que se apresentam a partir de uma experiência analítica são palpáveis depende também do que a gente quer nomear como ciência existem ciências exatas as ciências matemáticas físicas a química onde o objeto que se aborda necessita de uma comprovação de pesquisa estatística e tudo mais quando a gente está falando do humano é de outra coisa que se trata então realmente dizer que a psicanálise é uma bobagem eu acho que é uma bobagem é justamente dizer isso mas eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui falando sobre isso e sim sobre esse essa série de vídeos que eu vou começar agora a fazer no intuito de poder trazer para vocês um pouco do material que se trata nessa investigação psicanalítica quando ela aborda o campo das artes e da literatura de tudo que extrapola o que é da ordem da necessidade cotidiana se bem que para o artista a arte é fundamental ela dá a ele um suporte ela permite a ele fazer muitas vezes a sublimação de sua dor de existir então se a análise ela tem como finalidade permitir ao sujeito reconhecer que a sua existência ela vai muito além daquilo que a princípio ele está acostumado a pensar sobre si sobre suas relações com as pessoas e com o mundo a arte permite ela é como que um 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 meio desse sujeito expressar dar lugar aquilo que pulsionalmente o acossa né e se fazer representar nessa outra cena da produção artística eu vou falar melhor disso nos próximos vídeos hoje é só introdutório e para convidar vocês para a ciranda a 19ª ciranda de psicanálise artes e literatura que vai ter muita gente bacana então nós vamos fazer presencial também mas ainda não sei dizer como vai ser isso aguarde os próximos até lá obrigada